Olá, sou a professora Márcia. Hoje, em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre direitos, cidadania e movimentos sociais. Vamos lá? Cidadania é a participação dos direitos e deveres que fazem com que haja uma ordem social justa e igualitária, mas também significa a ação, ou seja, identificar as falhas do sistema democrático e agir participando ativamente para que ocorram mudanças através de reivindicações e mobilizações. Os direitos que hoje temos não nos foram dados de graça, mas conquistados. A cidadania é construída a partir da nossa disposição de organização, participação e intervenção social. Às vezes, ainda vemos nossos direitos como um favor do governo para a população, mas são direitos garantidos por lei e é o nosso direito requerê-los. Desde o século XVIII, dois processos históricos tornaram-se a base do que chamamos hoje de direitos humanos. O iluminismo, também conhecido como época das luzes, foi o período de transformações na estrutura social, na Europa, onde os temas giravam em torno da liberdade, do progresso e do homem. O iluminismo foi um processo desenvolvido para corrigir as desigualdades da sociedade e garantir os direitos naturais do indivíduo, como a liberdade e a livre posse de bens. Os iluministas acreditavam que Deus estava presente na natureza e também no próprio indivíduo, sendo possível descobri-lo por meio da razão. Revolução Francesa A Revolução Francesa lançou uma ideia baseada no direito natural contra as que diziam que os homens eram diferentes e, principalmente, alguns melhores que os outros. A Revolução Francesa teve relevante papel nas bases da sociedade de uma época, além de ter sido um marco divisório da história, dando início à Idade Contemporânea. Foi um acontecimento tão importante que seus ideais influenciaram vários movimentos ao redor do mundo. Esse movimento teve a participação de vários grupos sociais, pobres, desempregados, pequenos comerciantes, camponeses. O clero e a nobreza tinham vários privilégios. Não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. O povo tinha que arcar com todas as despesas e, com o passar do tempo, influenciados pelos ideais do iluminismo, começaram a se revoltar e a lutar pela igualdade de todos perante a lei. Pretendiam combater, dentre outras coisas, o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. Durante o século XIX e XX, muitas transformações aconteceram em virtude das grandes guerras e do holocausto. Esses acontecimentos trouxeram discussões sobre os direitos naturais e desencadearam, em 1948, na criação da Organização das Nações Unidas, com a publicação da Carta dos Direitos Humanos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de promover a paz, a igualdade entre as pessoas e o direito de todos. Sua sede é em Nova Iorque e vários países participam dessa organização, entre eles o Brasil. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O documento é a base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas, e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicados a cada cidadão do planeta. Os direitos humanos são os direitos essenciais a todos os seres humanos, sem que haja discriminação por raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade ou qualquer outro motivo, como religião e opinião política. Apesar de todas essas iniciativas, ainda é frequente algumas pessoas serem privadas de seus direitos, como as mulheres, os negros, as crianças, etc. Por isso, ainda há a necessidade de movimentos de luta em favor dessas minorias que ainda não têm o seu direito respeitado. Como exemplo, o movimento feminista e o movimento dos negros, que, a partir da força e da exigência, foram tornando realidade a ideia de que todos, sem exceção, são iguais e têm os mesmos direitos e deveres. O direito do voto para a mulher foi conquistado através da luta e dos movimentos sociais. Temos também, atualmente, o movimento do Sem Terra, o MST, e outros tantos movimentos que, mesmo em pleno século XXI, ainda parece distante para muitas pessoas. Agora, vamos rever o que aprendemos através de alguns exercícios. Exercício número 1. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela, são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Assim, é correto afirmar que, em seu preâmbulo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê. Alternativa A, que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis não é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Alternativa B, que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e de liberdade de viverem, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, não pode ser proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Alternativa C, que é essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano seja compelido como o último recurso à rebelião contra a tirania e a opressão. Alternativa D, que não se prevê ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Alternativa E, que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida sem uma liberdade mais ampla. A alternativa correta é a letra E, que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. As outras alternativas não se encaixam na resposta correta, pois não falam de direitos e sim de exclusões, e não de garantir a liberdade plena do indivíduo. Exercício número 2. De acordo com os instrumentos internacionais e nacionais de garantia aos direitos humanos, o direito das minorias é... Alternativa A. Inadmissível, pois todos são iguais em direitos e obrigações. Alternativa B. Inadmissível, apenas se não houver o Estado democrático de direito. Alternativa C. Inadmissível, pois estabelece discriminações. Alternativa D. Admissível, pois os grupos socialmente vulneráveis merecem especial proteção. E a alternativa E. Inadmissível, pois estabelece preferências e privilégios. A alternativa correta é a letra D. Admissível, pois os grupos socialmente vulneráveis merecem especial proteção. Assim como dissemos anteriormente, que as mulheres, crianças e idosos merecem proteção especial, pois são as partes mais vulneráveis de nossa sociedade. Lembre-se, cidadania é a participação dos direitos e deveres que fazem com que haja uma ordem social justa e igualitária. Mas também significa a ação, ou seja, identificar as falhas do sistema democrático e agir participando ativamente para que ocorram mudanças através de reivindicações e mobilizações. Obrigada e até a nossa próxima aula! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto